Fala galera do nosso canal Eu sou o Rocinho Eu sou o Juninho e galera Série nova Mano, uma série aí que a gente tinha um sonho em gravar A gente agora tem essa possibilidade Então mano, já de cara eu quero 100 mil likes no primeiro episódio Se vocês curtiram a ideia Eu quero que vocês comentem quantas vezes por semana vocês querem a série Tá bom? O estilo que vocês querem ver dessa nova promessa E basicamente pra explicar aqui Antes de você se inscrever no canal né Porque senão você não vai conseguir ver nada Então já clica aí ó Você que não é inscrito Clica aqui embaixo no botão vermelho em inscrever-se Ativa o sininho pra você não perder nenhum episódio dessa série Porque promete demais É o The Journey rumo ao estrelato da vida real Pera mano No nosso canal Uma carreira aí Uma carreira Então o que a gente vai fazer é basicamente isso galera A gente pegou, selecionou um menino No melhor lugar de Londrina pra descobrir talentos com o melhor técnico que é o Ilcinho Que no Greminho a gente já gravava aqui e já falamos pra vocês inscritos A gente vai voltar a gravar com inscritos O Jolinho já jogou aqui O Ilcinho revelou bastante jogador Inclusive o Rezende E dois youtuber né Pois é E eu não Eu nunca joguei Mas tô aqui também Bom, então a gente veio aqui no Greminho Conversamos com o Ilcinho Tinha um perfil que se encaixasse com a gente Que era um atacante Tá bom? Um moleque bom pra caramba Bom de bola Tem que ser óbvio né mano E que tinha tudo pra ser Jogador Jogador E é isso que a gente vai ver hoje Vai conhecer Nunca, a gente nunca viu Nunca vimos ele Não sabemos nem o nome dele pra vocês terem noção E a gente quer o que galera Além de acompanhar a carreira dele Poder tentar dar oportunidade pra ele Mostrar ele realmente com uma vitrine né Pra ver se se não encaixa ainda No futebol profissional Imagina que fera Quem sabe mais pra frente A gente pode levar ele Fazer até achar algum clube Com certeza Vai depender de vocês Dos likes E se vocês quiserem Que a gente continue gravando essa série Apesar de jogador Eu gosto Verdade É, o duro é isso né Não é até sem porcentagem nenhuma Não tem problema Não tem problema Não tem problema Vou meter o contrato agora Galera, tem dois vídeos por dia no vosso canal Tá bom? Às 10 da manhã E às 18 horas Então ativa o sininho Pra eu não perder nenhum vídeo Fica atento aí Que a gente vai ver Quando a gente começa a postar Vai ter um dia fixo Com essa série Descobrindo uma nova promessa Do futebol brasileiro E vamos lá Conhecer um pouco mais Desse garoto Desse menino Torcer pra que ele dê certo E acompanhar Galera Primeiro é só uma apresentação Depois a gente pode fazer desafio com ele Pode pegar ele treinando Pode pegar um jogo dele Amistoso Vocês vão deixando nos comentários O que vocês querem também Ele fazendo físico Conhecendo a casa E a família dele Muita coisa A vida de jogador mesmo Bom, vamos lá então Conhecer essa nova promessa Será que vinga? Será que não? O que você pode fazer? Tchau Tchau Música Música Bom dia, bom dia, bom dia E aí, UC? Você que é o Crack? Tudo bem? E aí, meu irmão Beleza? Tudo bem? Beleza? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, Crack Boa! Vamos fazer uma entrevista com ele, tá bom? Uma espécie de documentário para a gente entender, conhecer e quem sabe acompanhar uma trajetória de muito sucesso. Fechou? Não é não? Vamos lá Tá tímido Boa galera, estamos aqui com ele, então primeiramente vai se apresentar, então por favor diga o seu nome completo Ruan Felipe Gouveia Ruan Felipe Gouveia Posição? Atacante Atacante Quantos anos Ruan? Doze Doze anos Tá bom, então a gente tem algumas características, você é de Londrina mesmo? De Londrina mesmo Ruan, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é qual a sua principal característica para a galera que está acompanhando, que vai te acompanhar, saber não, ele falou que era bom nisso e ele é bom mesmo. Qual a sua principal característica jogando futebol? Eu coloco rápido de cara, eu coloco bem meio e chuto com a esquerda Então você, velocidade e finalização, canhoto Parte para cima, canhoto Parte para cima, estilo estilo mais atacante assim ou mais estilo meio assim, imenso e tal Pô, mais ponta Mais ponta Tipo, um lobe Podia pensar me junto Perna esquerda, porta para dentro da aula Canudo, bate forte na bola ou não? É? Ah, é forte com os moleques aí Bom, então finalização e velocidade Gostei, gostei das características Tem outros, né mano? Eu quero fazer uma pergunta para você Você tem algum jogador, assim, no futebol brasileiro Que você se identifica bastante e fala assim Mano, eu quero jogar igual esse cara aí Futebol brasileiro é difícil, hein? Sim, futebol brasileiro É, eu... É, pode falar, pode ser do mundo Vai Vamos lá, qualquer jogador então Qualquer jogador, então Eu quero jogar igual esse cara Vai ser foco Brasil é... Bale Quem? Bale Gostei, então é velocidade e finalização mesmo Bale Bale, galera Então o jogador dele, Bale Agora já emendando nessa aí Eu quero saber uma coisa Se o Bale é o jogador favorito dele ou se não Qual o jogador que você fala assim Esse é o melhor pra mim É o jogador que eu mais gosto Messi Messi? Você é fã do Messi então? Então caiu Caiu na minha... Juninho que chamou não Sabia, né? Negócio que ele chamou não Mas não tem problema Ah, é canhoto, né? É óbvio que eu ia falar Messi Fazer o quê? Bom, então Estamos pegando aí algumas características dele Vai deixando o seu like Se inscrevendo aí no canal Letícia, Gomes Alguém quer fazer uma pergunta pra ele? Eu quero Quero saber que time você torce Corinthians Corinthiano E agora eu vou emendar uma pergunta nessa aí Em que time aqui do Brasil você pensa Você sonha em jogar? Flamengo Flamengo? Uuuu! Achei que ele ia embora no Corinthians Eu tava vendo Eu já ia falar Não, mas sem ser o Corinthians Mas geralmente Quando você torce com um time Você quer ser o seu Só jogar no time com a ticina Mas não Flamengo é esse Ó, toca aí Parabéns Porque Flamengo, velho Galera Ele é uma escolha boa Porque eu também Queria jogar no Flamengo um dia Eu acho muito fera Muito, 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 muito Flamengo é tão demais É um sonho É um sonho seu Então jogar no Flamengo Você sabe que isso Você pode alcançar o dia, né? Basta você treinar e tal É acreditar no seu sonho, né? Igual o Juvinho Tá, então agora Eu quero fazer uma outra Pergunta pra ele Clube europeu Qual o seu sonho de chegar? Tipo, Flamengo Vamos por assim, ó Começou sua trajetória Foi pra algum clube da base E tal, não sei Pum, contratado profissionalmente pelo Flamengo Jogou bem Foi pra Europa Qual clube você queria? Barcelona 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 Que posição você joga no Barcelona, você acha? Messi aposentou na do Messi Hã? Atacante ou ponta Mas Messi aposentado, né? Daí Você se imagina assim com a camiseta do Barça Assim fazendo gol e tal É? Imagina, mano Aí o Messi aposentou aí É você, Juan e Mário Suárez Não Imagina? Mário Suárez também já aposentou Você nem Márcia, vai? Você tem algum apelido assim? O pessoal te ama de alguma coisa no jogo? Ou é Juan mesmo? Balotelli Balotelli? Balotelli não É um misturo Galera, pode deixar aqui nos comentários um novo apelido pra ele Porque o que ele tem de Balotelli é zero Vamos trocar Zero Olha aqui o bracinho Mostra bracinho Fazemos academia pra ficar igual a Balotelli Não, Balotelli não A galera vai deixar outro comentário pra você aí Bom, Juan, eu quero saber assim O que você espera dessa série Que a gente tá conversando com você É... Nessa jornada O que você acha que pode acontecer Você sabe que a gente vai gravar Jogo teu, treino seu Amistoso É... Preparação É... A vida particular Bastante coisa Fazer tipo um documentário mesmo Uma série de verdade Quero saber o que você espera disso O que a galera de casa pode esperar Agora compliquei, quero ver Quero que a galera de Londrina venha jogando muito aí Por aí E... Ah... E... Pode... Vamos esperar muito gol? Vamos Muito gol? Ver o patinão pra cima dos zagueiros Fazendo gol lá Deitando? Deitando nos caras Que camisa que você usa? Onze Onze? Onze? A gente pode esperar também você Sei lá, chegando em algum clube Passando no teste É um clube grande Sim? Sim Mas aí o que que acontece? A gente continua acompanhando Ou aí você segue sua carreira? Aí você sabe Mas qual que você queria? O que que você queria? Buscar meu sonho Mas você quer que a gente continue acompanhando? Pode ser Mas daí você vai virar aqueles caras famosão Já estrela do time e vai abandonar a nós Vai nada Não pode abandonar, hein? Ó, tá gravado, hein? É, olha lá Você vai se dedicar muito? Então tá bom, galera O que a gente quer ver é ir se dedicando E a Letícia falou dos treinamentos aqui Quando a gente for gravar Nos jogos E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais dele No campo ali, batendo uma bolinha E no próximo episódio a gente vê se a gente coloca ele já pra gravar Um desafio com o nosso canal Ou se a gente coloca ele filmando o treino dele Sem ser um coletivo Deixar mais pra frente Depois o coletivo é um avistoso Um jogo, quem sabe, né? Tá indo bem no campeonato? Tá tendo no campeonato? Tá? Tá rolando o campeonato? O time tá bem? O greginho tá bem? Vai o titular? Fazendo muito gol? É? Vamos ver então, hein? Vai gravar quando a gente gravar? Eu quero ver gol Bom, vamos lá então pro campo Bora Vai ter uma bolinha e a gente vê se tem habilidade Tipo uma bola ou não Fechou? Partiu pra cima então Ua A nova estrela aí Uma estrela Uma estrela Por toda a gente na integra Plarını Pc 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Beleza, muito sucesso Vamos desejar aí pra ele nos comentários Que Deus abençoe a sua vida Like no vídeo se você quer que continue Que a gente já vai gravar um vídeo agora Dele com a bola Pra gente conhecer ele realmente, fechou? Tamo junto, 100 likes Não sai do vídeo sem clicar nesse outro É nóis galera Boa sorte